Ei, Guti, obrigado, viu? Primeiro. Não, vamos ver como o tempo vai levar, né, pô? Ah, que isso. Puta, vai se tornando desânimes, pegando um dia aqui. Eu nunca tive, não tenho, a percepção de sentir minha identidade pessoal. Ah, eu li a sensibilidade. Eu me vejo como o lugar onde alguma coisa está acontecendo. Mas não existe um eu. É possível que eu me cita assim. O acusado é reincidente, demonstrando ser criminoso, costumário, desocupado, cínico e dissimulado por indústria. Eu só existo pelo lado do outro. Que o concentrado do filme é sempre superior, porque o real é rotina. Esse condensado, que são os cinco, os sete que a pessoa teve, pra mim, são a pessoa. Nesse sentido, tem algo de ficcional. Eu já tinha interesse em outras pessoas, mas eu saí um pouco do foco do casamento. Então eu saí um pouco do foco do casamento. Atores, personagens. É sempre o mesmo filme, mas é outro filme. Duplos, triplos. Todos alter-egos de Coutinho. Coutinho